Eu vou convencer você a ouvir esse vídeo até o final, então solta a vinheta! Gente, vocês já ouviram falar em PNL, Programação Neurolinguística? Eu também não. É um conteúdo que deveria ser ensinado pra gente nas escolas, que deveria ser dado de alguma outra forma, é algo que todo mundo precisa, de fato. E ajuda muito em todos os sentidos, né? Na minha área de trabalho, eu acabo usando bastante. Na vida pessoal, na vida profissional, você muda a sua forma de pensar. Mas eu tô descobrindo aqui com a Toca Livros, através dos áudios de livros que a gente vem produzindo. Eu aprendi, por exemplo, que a gente não tem que convencer ninguém do nosso ponto de vista. A gente tem que caminhar ao lado, numa conversa amigável, favorável, pra que essa pessoa entenda o seu ponto de vista e comece a mudar o seu pensamento pra coisas bacanas e melhores. É o caso, por exemplo, do audiolivro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, narrado por Camilo Brunelli. Esse livro, ele vai falando exatamente isso. Como é que você consegue convencer alguém em 90 segundos? Este livro não é sobre uma nova teoria de negócios. Ele é sobre como você pode se tornar bem mais bem-sucedido nos negócios e na vida, aprendendo a se conectar com seus clientes, colegas de trabalho, chefes, empregados e até com estranhos em 90 segundos ou menos. O livro vai ensinar você a criar uma primeira impressão positiva de você mesmo para que te ajude nas vendas, nos negócios, nos bate-papos. E a ideia é que você pratique os exercícios, que a Toca Livros, com a sua curadoria, dividiu para que você pratique todo dia um tipo de exercício e aprenda a desenvolver melhor a comunicação. No PNL e no próprio livro 90 segundos, a gente aprende, por exemplo, que não é só falar. É como você se veste, é como você se porta, como você se posiciona. Dá até uma dica que você pode até, de uma forma sutil, imitar os gestos da pessoa com quem você está falando, para que ela se sinta confortável. Como é o caso, por exemplo, do manual de persuasão do FBI. Ali um agente do FBI vai contar para vocês qual é a forma e o segredo para você começar a adentrar na cabeça de uma pessoa. Não de uma forma ruim, mas de uma forma de organização de ideias, para que você possa ouvir essa pessoa e influenciar ela a compreender mais, a você vender o seu produto, a você discutir dentro de uma reunião positivamente, a você conversar com seus familiares, filhos, esposas, maridos. O interessante desse audiolivro são os próprios relatos que o agente do FBI conta como ele usava para investigar casos, por exemplo, de assassinatos e como é que ele trouxe para o seu dia a dia de uma forma positiva, sem que você manipule ninguém. Apenas escute, entenda a necessidade da outra pessoa e de uma forma bem bacana consiga expor seus pontos de vista. Este mesmo tema você vai encontrar numa produção que a gente acabou de gravar e está em fase de produção, logo, logo vai sair pela Toca Livros, que é o audiolivro Desvendando os Segredos, que também é um relato de outro agente da FBI. Tem um momento lá muito bacana, que ele fala como ele conseguiu persuadir um assassino a contar sobre seus 49 assassinatos. E ele conta como ele usa essas táticas do dia a dia para dar treinamentos empresariais. Olha, todos esses áudios livros que eu acabei de falar tem uma amostra aqui no YouTube. Dá uma escutada. Fale para a gente qual é a maior dificuldade que você tem na hora de se comunicar com alguém. O melhor comentário vai ganhar um audiolivro para ajudar você a influenciar pessoas positivamente. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros! Contando histórias para todos!